Fala! Hoje eu tô aqui com a Sara da Tudo de Cão E hoje a gente veio fazer mais um vídeo pros cachorreiros de plantão Assim, pra aquelas pessoas desesperadas em resolver problemas dos seus filhotes Ou não tão filhotes, a gente vai falar de cachorros adultos aqui também E o tema do vídeo de hoje é xixi e cocô no lugar certo Que é uma das maiores dificuldades Isso, na verdade eles passam no lugar errado, a gente gostaria que eles fizessem no lugar certo Bom, primeiro a gente precisa entender por que que isso acontece Primeiro, eles são muito pequenininhos e assim como os bebês humanos Eles não têm o controle do esfíncter O esfíncter é como se fosse uma válvula E o cachorro ele não consegue manter essa válvula fechada Quando ele tá com vontade de fazer xixi Simplesmente sai Aonde ele tá? Ele tá brincando No meio da brincadeira ele para e faz Ele tá correndo, ele tá comendo, ele para e faz Você chega em casa, ele faz Ele faz É no tapete, é em cima da cama, é em cima do sofá Porque a gente não consegue colocar fraldinha no cachorro Como na criança Então, o que que acontece? Muitas vezes as pessoas brigam com os filhotes Porque os filhotes estão fazendo no lugar errado Só que o que acontece? O filhote ele não percebe que o lugar que ele tá fazendo é errado com essa briga Ele começa a achar que fazer o xixi e o cocô na frente do dono é que é o errado E aí ele começa a fazer escondido E daí é pior ainda porque você não sabe onde ele fez Você não sabe onde ele fez Você descobre Arrasta o sofá Arrasta em cima do cocô, né? É bem isso que acontece quando as pessoas brigam com os filhotes Porque eles não vêm sabendo exatamente aonde a gente quer que eles façam Muitas vezes o filhote vem ou da ONG ou do canil sem nem ter tido contato nunca com um jornal Ou com um tapetinho higiênico Então ele nem conhece aquela superfície O seu tapete na cabeça dele é muito mais absorvente do que um jornal Ou seja, ele vai fazendo tapete pro xixi sumir logo Pra desaparecer, pra secar rápido Na cabeça dele é isso Na cabeça dele ele tá fazendo certo pra te ajudar Exatamente Então, só que, né? Inadequado No sofá, pior ainda Na cama, pior ainda Mas são todas as superfícies absorventes Então, o filhotinho, ele não sabe Ele precisa ser ensinado a fazer xixi cocô no lugar certo Como que a gente faz isso? Em primeiro lugar, a gente precisa entender aonde que esse cachorro tá fazendo xixi cocô Se ele tá fazendo pela casa toda espalhada Ou se ele elegeu alguns lugarzinhos que é o mais comum Ele elegeu aquela pontinha do tapete Ele elegeu o tapetinho da cozinha O cantinho do sofá A sua cama A sua cama Exatamente Geralmente, eles descobrem rápido É fácil encontrar um padrão Quando você observa essas coisas Porque você vai ver que o cachorro, ele começa a escolher os lugares onde ele vai fazer Então, ele elege um banheirinho que ele acha mais adequado Porque ele não aprendeu outra coisa Então, a gente precisa descobrir o que que tá acontecendo Aonde que ele escolheu fazer essas necessidades E depois, a gente precisa evitar que o evo aconteça Como? Sempre que o cachorro come Na hora que ele acorda Quando ele tá brincando Ele vai ter vontade de fazer xixi ou cocô E ele faz muitas vezes por dia O filhote faz muitas vezes por dia Eu lembro que o Lolo era filhote Meu labrador Ele chegou a fazer 17 xixis num dia só Caraca! É um mijão, né? 17 xixis num dia só Nossa, o Chewbacca que é filhote Ele faz uns 6, 7 xixis E eu já acho demais Imagina 17 xixis É porque ele bebia muita água A água ficava disponível, né? E a gente sempre recomenda que a água fique disponível de noite pro cachorro E então ele bebia muita água e fazia muito xixi Como que a gente resolve esse problema? Primeiro, ele elegeu aquela pontinha do seu tapete O que você vai fazer? Você vai colocar uma fraldinha ali Exatamente no lugar que ele escolheu Você vai colocar a fraldinha ali Primeiro, pra ele conhecer a superfície da fraldinha Porque a referência do lugar ele já tem Então ele vai começar a fazer xixi na fraldinha E quando você ver o xixi na fraldinha Você vai recompensar ele Você vai pegar um pedacinho de ração Ou um petisquinho Você vai fazer festinha pra ele Fazer carinho Mostrar pra ele, cara, que lindo que você é Quando você faz xixi em cima da fraldinha Mesmo que seja a fraldinha em cima do seu tapete No primeiro momento, não tem problema O importante é ele acertar E isso funciona tanto que Quando a gente estava nessa luta com o Vader Ele já fazia xixi olhando pra gente Do tipo, estou fazendo no lugar certo Onde está o meu petisco? Partindo da linha de raciocínio De que a gente descobriu aonde que o cachorro gosta de fazer as necessidades A gente colocou uma fraldinha lá em cima E a gente também vai ficar atento pro seguinte O filhote, ele tem vontade de fazer xixi, como eu disse Muitas vezes ao dia Então, você precisa levar ele pro banheirinho Mesmo que ele não esteja mostrando vontade de fazer xixi Você precisa levar ele pro banheirinho Pelo menos de uma em uma hora Se ele estiver solto pela casa É legal o cachorro ficar junto com você O filhotinho ficar junto com você Principalmente pra criar um vínculo rápido Pro filhote é importante Então, em todos os cômodos que você tiver Leva um tapetinho junto com você E aí você deixa o tapetinho próximo do filhote E toda vez que ele for lá fazer o xixi Você vai fazer faixinha Você vai recompensar Você vai marcar que aquilo é o correto Então, se você não puder supervisionar o filhote Você vai sair de casa Ou você tá muito ocupado trabalhando no computador E não consegue dar atenção pro filhote E ele tá errando Separa um lugar da sua casa Pode ser uma sacada Pode ser a lavanderia Pode ser o próprio quarto que você tá E coloca um monte de jornal De jornalzinho De jornalzinho ou fraldinha Um monte Deixa um monte espalhado Assim a chance dele acertar é maior E se você não tem como supervisionar E deixar ele num ambiente restrito Ele não vai errar Ele só vai ter o jornalzinho pra fazer Você tira todos os outros tapetes Por exemplo, da lavanderia Do massacado Você tira tudo E deixa só o tapetinho higiênico ali Outra coisa que você pode fazer também Se você não tem um cômodo pra deixar ele preso É comprar um cercadinho Tipo, nessas lojas de cachorro Tem cercadinhos E eu tava até comentando pra Liz Ai, mas ele O Chewbacca pula o cercadinho Ela falou Minha filha, tem cercadinho dessa altura Sabe? Então tenha o cercadinho pro seu cachorro E aí você pode montar ele Até no ambiente que você tá Forra o cercadinho de jornal De fraldinha E o cachorro não tem como errar Porque o princípio Do cachorro aprender a fazer xixi e cocô É ele não conseguir errar Toda vez que o cachorro faz xixi Ele é recompensado O que é ser recompensado? É ganhar alguma coisa prazerosa Sentir alguma coisa prazerosa Por quê? Imagina Você tá apertado pra fazer xixi Quando você faz xixi Qual é a sensação? É a mesma coisa O filhote é a mesma coisa Cada vez que ele faz xixi É um comportamento auto-recompensante Porque é gostoso fazer xixi É gostoso pra ele fazer cocô Entendeu? Então é recompensante O que você precisa fazer É eliminar a possibilidade de ele errar Se ele errou A gente sempre pensa assim Se o meu cachorro errou xixi e cocô Significa que eu Deixei Deixei as condições Pra que isso acontecesse Então você precisa facilitar ele Ajudar ele E se ele estiver fazendo Por exemplo No sofá Em cima da cama E etc Porque assim A gente colocou o tapetinho em cima O tapetinho higiênico Em cima do tapete Conforme o cachorro vai acertando A gente vai migrando Esse tapetinho Pro lugar que a gente quer A gente vai migrando Todos os outros tapetes da casa Vai tirando aqueles Que o cachorro não tá usando E migrando De pouquinho em pouquinho De 50 e 50 centímetros De um metro em um metro Pro lugar que a gente quer Até todos os tapetinhos estarem juntos Aí você deixa um ou dois Essa é a forma de você migrar E no lugar que você tirou o tapetinho Você começa a dar comida pra ele Porque daí você transforma O que era banheirinho Em cozinha É como a gente A gente não vai fazer xixi na cozinha Então A gente Transforma o banheirinho Do cachorro em cozinha Então você começa a dar comida pra ele Pelo menos uma semana 15 dias Naquele lugarzinho Que ele tava fazendo xixi e cocô Em cima da sua cama Você coloca o potinho pra ele comer Em cima do sofá Coloca, ele come e você tira Não precisa ficar com o potinho lá Não precisa colocar em cima da superfície Porque também fica meio pedido De ração, né? Pode colocar só o potinho Ele comeu, você já tira Mas só pra começar A transformar esse banheiro em cozinha E se eu peguei o meu cachorro Fazendo xixi no lugar errado? Ele tá no meio do xixi O que que eu faço? Bate a cabeça na parede Uma vez eu lia Ele não tem culpa Que eu podia pegar ele E colocar em cima do tapetinho Mas ele não Isso não funcionou Porque ele para de fazer o xixi Exato Na hora que você pega o cachorro O que acontece? Esse fim Trava E aí ele Você coloca ele em cima do tapetinho certo Ele vai estar olhando pra sua cara Exatamente, né? E aí, o que que você quer que eu faça? A minha vontade já foi Então se você vê o seu cachorro Fazendo xixi em cima de alguma coisa Morde a mão Que ódio Que ódio Eu me odeio, eu me odeio, eu me odeio E aí você sabe Que ou ele errou Porque ele teve a possibilidade Quando você estava junto com ele Ele teve a possibilidade De subir no sofá E fazer Ou seja, onde está o tapetinho aqui O tapetinho não está próximo Ou então ele estava sozinho No ambiente E escolheu um lugar mais apropriado Pra ele E aí tem aquele problema, né? O cachorro fez xixi no lugar errado O Chubacca vive fazendo xixi Cocô no taco E aí a gente, tipo Tem algumas dicas Pra você limpar esse xixi Então a gente estava conversando De um produto que ele tem uma enzima Você sabe o nome dele? Tem dois É, o que eu conheço Tem o Enzy Limp E tem o Enzy Mac Você coloca em cima de onde o cachorro fez xixi Você limpa Por exemplo, um tapete Você vai dar uma limpada Mas assim Nunca fica, né? 100% 100% Aí você vai e coloca esse produto em cima O que vai acontecer? Esse produto, ele tem enzimas Que vão reagir com a urina E vão eliminar o cheiro da urina Para o cachorro Porque o cachorro tem uma capacidade Olfativa muito maior do que a nossa Então, às vezes a gente passa um produto Super cheiroso Que a gente já não está mais sentindo o cheiro Mas para o cachorro o cheiro ainda existe Então quer dizer Hum, eu fiz aqui a última vez Eu vou fazer de novo Então aí é importante Você usar esses produtos Para realmente fazer com que o cheiro Não seja mais um local Que o cachorro lembre que ele fez o xixi Daí ele vai reagir com a urina E vai tirar esse cheiro para o cachorro Mas você precisa usar depois Um desinfetante Alguma coisa mais cheirosinha Para a gente, né? Para realmente sair o cheiro da urina para a gente O Vader, ele tem alergia O bicho ronca, tem remite Vários problemas, né? Meu filho mesmo E aí ele tem alergia a desinfetantes e a tudo E aí o veterinário me aconselhou a usar esse Vet20 Se você for usar para ele fazer limpeza do chão Você vai comprar uma outra embalagem Que você dilui em água Mas esse daqui é a versão pronta para uso E ele tem um cheiro maravilhoso Ele é um desinfetante bactericida Quer dizer, para o xixi não adianta nada Porque o cheiro do xixi para o cachorro continua ali Mas para nós humanos é maravilhoso Porque ele tem um cheiro bom Sério, é cheiro de limpeza Vou até sentir aqui para ter certeza E a parte boa É que seu cachorro não vai ter nenhum problema Porque ele é um desinfetante de veterinário Então ele não vai ter alergia nem nada Então inclusive se o seu cachorro apresenta alguma alergia Troca todo o produto de limpeza por esse negócio aqui Tem qualquer pet shop Porque em todo lugar que eu passo tem Então deve ser uma coisa super famosa E aí tem uma outra coisa também Que é quando o cachorro faz xixi tipo no sofá Numa almofada Ah, chama-se Seca xixi Seca xixi Seca xixi se eu não me engano Você coloca em cima do xixi E aí ele meio que solidifica E aí é só você varrer Porque também ajuda Porque às vezes o cachorro faz xixi Uma coisa que a gente não tem como jogar na máquina Tipo no colchão Aí o que você faz? Usa esse seca xixi E aí a gente teve algumas perguntas A Claudia F. Brandão perguntou Minha cachorrinha rasga a fralda higiênica O que fazer? Tenho que adivinhar a hora que ela vai fazer xixi Porque eu não posso deixar a fralda no chão Isso é muito comum De cachorrinho rasgar a fralda higiênica Então a gente precisa entender o porquê que isso acontece Primeiro, rasgar alguma coisa pro filhote é muito divertido Porque faz barulho, tudo destruído, né? E o cachorro com aquela cara assim, estou feliz Então é divertido pra ele rasgar Significa que a necessidade de brincadeira dele não tá sendo suprida E a necessidade de atividade física e atividade mental também não tá sendo suprida Porque tem energia sobrando ali Que ele tá gastando, destruindo a fraldinha Então a gente recomenda muito enriquecimento ambiental Tem vários artigos que a gente escreveu lá no site da Toda de Cão sobre isso Explica o que é o enriquecimento ambiental e como fazer ele Atividade física, então levar o cachorrinho pra passear Se ele ainda não tem todas as vacinas Brincar com ele dentro de casa Todas as vezes que ele for ficar sozinho Ele precisa estar cansado Aí ele vai dormir Com o enriquecimento ambiental Ele vai ter a necessidade de mastigação dele suprida Com brinquedos específicos pra isso e não com a fraldinha Então é importante pensar o seguinte Se o cachorro tá tendo energia Pra brincar com a fraldinha Significa que ele tá tendo energia demais E essa energia não está sendo gasta Tá sobrando energia aí pra ser gasta Então é importante gastar toda essa energia dele Também a atividade social Ou seja, isso é uma atividade mental também Trazer pessoas pra brincar com o cachorro Levar ele pra casa de outras pessoas Ah, ele não tem as vacinas ainda Bota no carro, vai buscar os filhos no colégio Bota no carro, vai levar ele pra casa de alguém Vai andar de carro, sei lá Vai em algum lugar que pode levar o cachorro Dentro de um, sabe aqueles carrinhos? Coloca o cachorro dentro de um carrinho Tem lojas que aceitam isso Então isso também faz com que o cachorro volte pra casa E ele fique cansado E não tem energia de sobra Pra ficar destruindo o tapetinho higiênico Outra coisa que eu fiz aqui em casa Mas eu nem fiz porque o Vader destruía a fralda Eu fiz mesmo porque eu achava mais higiênico É colocar essa fralda dentro de uma gradinha própria Só que aí o cachorro tem que estar muito bem treinado Em fazer o xixi ali Porque ele vai perder a referência da fraldinha Mas fica uma gradinha por cima Que o cachorro nem pisa no xixi Então é uma solução Mas aí o cachorro tem que estar treinadinho Pra fazer naquele lugar Porque ele não vai ver que é absorvente o local A blog da PM perguntou É possível educar o cachorro depois de adulto A fazer xixi o cocô no lugar certo? Sim Só dá mais trabalho, né? Sim O princípio é o mesmo É você fazer um diagnóstico Entender o que que tá acontecendo Qual é a causa desse xixi no lugar errado Depois você precisa impedir que ele erre Criar na sua rotina No seu dia a dia Formas de fazer com que o cachorro não consiga errar É a mesma coisa do filhote E depois você precisa recompensar o xixi no lugar certo Mostrando pra ele exatamente o que você deseja que ele faça A Jessys 2 perguntou Essa da Dolly Tá, temos três cachorros aqui em casa E dois deles fazem xixi no pratinho de comida E não conseguimos fazê-los mudar O que pode ser feito? Vamos, a gente faz A primeira providência que eu tomaria É fazer com que a alimentação dos cachorros Seja feita de uma forma específica Por exemplo A gente tem horário do café da manhã A gente tem horário do almoço A gente tem horário da janta E quando a gente toma o café da manhã A comida é retirada da mesa Guardada na geladeira Na hora do almoço A comida é servida na hora do almoço A gente acabou de comer A comida é retirada da mesa E aí é colocada na geladeira Fazer a mesma coisa com o cachorro Ao invés de deixar a comida ali Disponível o dia inteirinho Você pode regrar eles Pra ter o horário do café da manhã O horário do almoço O horário da janta Pode ser junto com a sua família, inclusive Não tem problema nenhum Mas aí ele comeu tudo Você tira Se ele não comeu Passou 5 ou 10 minutos Ele não comeu Tira também o potinho de comida Nesse caso O que está me parecendo É uma demarcação de território Principalmente porque são dois Um vai lá e demarca O outro vai lá e demarca em cima Então seria interessante avaliar Se o seu cachorro não for castrado A castração Porque a castração pode inibir Essa demarcação de território também E esse comportamento também demonstra Uma necessidade de contato social De atividade física maior Eu tive um caso Que o cachorro fazia o xixi Na água e na comida Na água e depois ele bebia Ah, então É isso que eu fiquei pensando Pois é Ele bebia porque ele estava com sede E só tinha aquela lá E ele bebia Foi muito interessante Porque a primeira providência Que eu pedi para a família Fazer foi essa questão Da alimentação De regrar a alimentação Mas o potinho de água Continuava ali Você precisa deixar a água Disponível para o cachorro O tempo todo E ele continuava fazendo Em cima da água E a gente começou A criar uma rotina De passeios com esse cão E ele começou a fazer xixi Também na rua O que aconteceu? Simplesmente Ele parou de fazer o xixi Lá no potinho de água Por quê? O passeio Ele devolve o equilíbrio Ao cachorro Um cachorro que faz A demarcação Por cima dos seus próprios objetos É um cachorro Que está inseguro É um cachorro Que não está bem psicologicamente Quando você volta O cachorro Para andar 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 Você traz o equilíbrio Para ele de novo Isso é muito importante Nesse caso Desse xixi Que o cachorro fazia Na água Só o fato dele voltar Ao equilíbrio dele Ele já parou Com esse comportamento Mas se você tiver problemas Com esse comportamento Do cachorro fazer o xixi Em cima da água Por exemplo Você pode usar Aqueles bebedouros Que são Tipo Tem um biquinho Assim Que o cachorro lambe E sai gotinha Quando ele lambe Sai gotinha Se não for um cachorro De grande porte É viável É porque se não cuidar Tem que ser uma mangueira É Exatamente Mas tem Hoje no mercado Bebedouros Que você coloca Na torneira Você deixa a torneira Aberta Do quintal E você engata Ele na torneira E aí o cachorro Quando ele lambe Ele pressiona Sai bastante Isso para cachorros maiores O cachorro pequenininho Já não teria essa força Daí seria mais indicado Aqueles bebedouros mesmo Mas pensa nisso O cachorro que faz A xixi E demarca Seus próprios objetos Ele está pedindo Para voltar ao equilíbrio A Camila Tameirão Perguntou duas coisas Primeiro que a cachorrinha Dela faz xixi Quando está brincando Ou andando Ela só vai fazendo E aí ela nem percebe O que está fazendo E a segunda É sobre cachorro Que come cocô O que fazer No primeiro caso É filhote É filhote Quatro meses É aquilo que a gente Estava falando O cachorrinho Não tem controle De esfíncter Então ela vai fazer mesmo Ela está brincando Ela vai fazer Ela está correndo Ela vai fazer Ela está comendo Ela para e vai fazer É importante seguir Todas as orientações Que a gente passou agora Se por acaso Você não conseguir Com essas orientações A gente criou Um curso online Exatamente para ensinar Xixi e cocô No lugar sério Passo a passo Direitinho E são passos bem fáceis Assim É passo a passo mesmo E é passinhos bem pequenininhos Então é super completo É legal que tipo Nos primeiros episódios Ele conta uma história De uma cachorrinha E da dona dela E você se sente É o meu caso Preciso deste curso Então é muito legal O primeiro episódio Você pode assistir De graça Ele é aberto Então você pode ver aqui O primeiro episódio E aí você decide Ou não Se o curso é para você Mas vai ser Ele é muito bom mesmo Com relação a coprofagia A coprofagia É um comportamento Coprofagia significa Comer cocô Maravilhoso esse termo Todo mundo tem nojo O cachorro come cocô Ai meu Deus Você não quer nem pegar O bicho no corpo Se ele te lamber Vamos só A solução A solução Então a coprofagia Por mais que para a gente Seja uma coisa muito nojenta Faz parte do repertório Comportamental dos cães Não é uma coisa absurda Para eles comerem cocô É uma coisa natural Obviamente que dentro Das nossas casas Esse comportamento não cabe Principalmente para quem Tem criança Então é importante A gente ensinar isso Para o cachorro Dá para ajustar Por exemplo O que eu gosto muito de fazer Eu gosto de anotar Todos os horários Que o cachorro faz o cocô E todos os horários Que ele come Porque existe uma relação Entre o horário que ele come E o horário que ele faz o cocô Por exemplo Se ele faz o cocô de madrugada E come E não tem ninguém Para recolher Eu vou trazer a alimentação Desse cachorro Mais para tarde Por exemplo Ele come, sei lá As 10 horas da noite Eu vou trazer a alimentação Dele mais para tarde Para tentar fazer Com que o cocô dele O último cocô dele do dia Seja antes das pessoas Dormirem Para você poder retirar E aí você viu o cocô Você já retira Não deixa ele ir lá Um cachorro que come As feces Ele está mostrando Um pouco de tédio Ele brinca primeiro É, não tem nada Para fazer aqui Vou comer esse cocô Brinca com as feces Come as feces Porque quando o cachorro Come a ração Muito da proteína Ela não é digerida Então ela fica nas fezes E o cheiro fica atrativo Então ele tem vontade De comer aquelas fezes É importante Que você verifique Com o seu veterinário Se não existe Nenhuma deficiência nutricional Se o seu cachorro Não está com vênis Faça um exame Seu cachorro Para ver Exatamente Descartar qualquer possibilidade De veterinária Outra coisa que você pode Ensinar o seu cão Fez cocô Você chama ele Para você E recompensa ele Com um pedacinho De fruta Com um pedacinho Da própria ração dele Ou um petisco Um pedacinho Do próprio cocô Não, Karen Não Não faça isso Imagina você pegando Cocô Não, Karen Brincadeira Vem cá, Beider Vem cá, filha Nem quer mais vir Depois que eu falei Que ia te dar um pedacinho De cocô Então você Ensina o cachorro Que quando ele faz cocô Imediatamente Ele tem que correr Para você Para ganhar alguma coisa Então você vai começar A perceber Que o seu cachorro Ele vai fazer cocô E vai correr Para você E vai querer Chamar a sua atenção Começar a chamar a sua atenção E aí você vai saber Que ele fez cocô E você vai lá e recolhe A última pergunta É da Karu Góis Queria que o meu cachorro Fizesse xixi na rua Eu não me importo De levá-lo para passear Mas ele não faz Ele vai na rua Cheira tudo Volta para casa E vai fazer xixi na varanda Geralmente O cachorro que não faz Xixi e cocô na rua Pode ser um cachorro tímido Pode ser um cachorro Que não está acostumado Com os estímulos Que acontecem na rua Porque se a gente for pensar Para um filhote Um caminhão Por exemplo Uma moto barulhenta Podem ser coisas Extremamente assustadoras Então quando ele está com medo O que acontece? Trava Trava Mas se você perceber Tem até humanos Que não conseguem fazer xixi e cocô Fora de casa Sabe aquelas meninas Que vão viajar Não faço cocô Não fiz cocô na viagem Socorro Então como que você pode resolver Isso Aumentar a quantidade De passeio Com esse cão Para que ele possa Se acostumar mais Com esses estímulos E levar coisas prazerosas Para ele Então por exemplo Sentar no banco de praça Começar a fazer uma massagem Nele Para ele relaxar Você pode Fazer treininhos de obediência Fazer ele sentar Deitar Dar patinha Que são coisas Que o cachorro gosta de fazer Se o seu cachorro Não faz essas coisas Está começando a ter vários vídeos No youtube Da Tudo de Cão Ensinando a fazer essas coisas Então se você não sabe Vai lá Aprende como Treinar o seu cachorro Para fazer essas coisas E aí sim Você vai poder treinar ele Em casa E fora de casa Então o objetivo É você mostrar Que o passeio É bom Estar fora de casa Pode ser muito bom E o cachorro Começa a relaxar Se você conseguir Se você conseguir Que ele faça o cocô Fora de casa Você recompensa Ele na hora E fala muito bem Muito bem Muito bem Marca aquele momento Para ele Outra coisa Que você pode fazer Assim que o cachorro Acordar Antes dele ter a oportunidade De fazer cocô Você já leva ele Para a rua E tenta fazer Com que ele canse Com que ele brinque Porque quando o cachorro Corre Isso é um estímulo Mecânico inclusive Para o cachorro Fazer cocô Facilita bastante Se ele fizer Ele precisa ser Bastante recompensado Então é isso Eu vou deixar o site Da Tudo de Cão Aqui O Youtube também Para você conferir Alguns treinamentos Que você pode fazer Com o seu cachorro Lá em casa mesmo E esse negócio De dar patinha É o maior charme Sério gente A gente faz na rua As pessoas ficam todas Impressionadas É muito legal E aí também tem Uma outra coisa legal Que a Tudo de Cão Agora ela não atende Mais só em São Paulo Né Isso A gente está expandindo Para algumas capitais Do Brasil E aí se você tem interesse Em adestrar os seus cãozinhos Você pode entrar em contato Com a Tudo de Cão E se você tem interesse Em virar um adestrador Também tem uma seleção Aí para pessoas Do Brasil inteiro Que tem interesse Em abrir a franquia Da Tudo de Cão Por aí E é legal falar Que a Tudo de Cão Ela promove um adestramento positivo Sabe Não tem bronca no cachorro Se ele fez Não tem esporro Não tem esporro É muito verdade Porque antigamente Eu educava o Vader A base do esporro E eu via que ele não fazia Não entendia nada Eu só fazia cara de coitado E aí eu ficava com dó E não adiantava nada Mas aí a gente ficava Recompensando Os comportamentos positivos E na verdade Tudo que o cachorro quer É ser seu melhor amigo Sabe Ele quer muito te agradar Só que quando ele faz As coisas erradas É porque ele não sabe Ai que lindo esse abraço Isso mesmo É que ele não sabe O que ele tem que fazer Para você amar mais ele Então o que você vai aprender A como educar os cães Para eles fazerem O que você quer E aí te deixarem felizes Eu vou deixar aqui também O formulário Para você preencher Tem um curso É uma seleção super longa Tipo assim É tudo feito com muita responsabilidade Mas se você passar Em todas essas etapas Você vai ver que vai valer a pena A gente tem um curso também Então se você puder Deixar o link de baixo Que se você não conseguir Resolver os problemas De xixi e cocô Do seu cachorro Com esse vídeo Realmente o curso É uma boa opção É porque você vai aprender Passo a passo Assim tudo para você fazer certinho Sem ter que dar bronca No seu filhote Deixar ele Filhote não né Se ele for mais velho também Sem ter que traumatizar ele E ir aprendendo de um jeito bom Então é importante Então é importante que eles Tenham uma real chance De aprender Sem receber essas punições Bom então é isso A gente vai gravar mais um vídeo Depois vai ter mais muitos vídeos Mas você pode deixar Suas perguntas relacionadas A cãezinhos A xixi e cocô Isso tudo aqui embaixo Na caixinha de comentários E aí a gente vai respondendo Então Beijo Tchau